Oi gente, hoje eu vim fazer um vlog da manhã pra vocês. Então, primeiro eu vou tomar um banho, depois eu vou almoçar com vocês. Então, gente, eu vou tomar banho e rapidinho. Bom, gente, acabei de tomar um banho, agora eu vou pegar o meu almoço. Eu vou restarar a primeira aqui, pra mim pegar ali, para o meu almoço. E assim eu vou pôr aqui, ó, pra vocês me verem, pegando aqui. Agora eu vou pegar um prato. Então, eu vou fazer um banho e pegar o meu almoço. Ficou tão bom, assim, então. É assim que você pôr no meu almoço. Tomar um pouquinho. Tá ótimo. Um pouquinho de feijão, mas o meu almoço. Só um pouquinho também. Tá bom. Gente, eu vou colocar aqui rapidinho. Gente, vamos lá, que eu vou levar ali. Primeiro que passa, esse é arroz e feijão. Eu vou pôr na minha mesa. Vou pegar minha cadeira ainda. Colocar o bicho na sala. Não sei o que eu acho que vai parar. Tá ali, ó. Então, eu vou pegar... Gente, eu vou pegar a eleição arrastando. E vamos pegar a salada. Agora eu vou pegar o tomate. Eu vou pegar o tomate. Eu vou sentar aqui. Onde que tem o tomate. Eu acho bem romântico. Eu vou pegar a salada. Eu vou pegar o tomate. Essa é lá. Dois tomates. Ó. Agora eu vou levar o último quarto. Vou pegar o garfo. Já se eu vou levar esse calvo aqui. Galfo. É garfo. Agora eu vou posicionar aqui no bicho. Para vocês me verem. Aqui é a minha pílula. Vem. 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 Próximo, vai para um carro, eu não peguei mais salada, e uma faca assim, não é para fazer o meu corpo, e a cor fica assim, vamos levar lá para os palheres, pegar um garfo transparente, que dá para ver, assim, aqui, aqui, e aqui, e agora vou pegar o frango, que o meu pai fez, que é bem delicioso, eu vou levar um negócio, que eu vou posicionar a câmera, para me mostrar tudo para vocês, aqui, 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 e um pouquinho aqui perto, pegar esse botão aqui, eu também estou usando os números, e pegar o seu botão aqui para cá, para me pegar e por ali, posicionar a câmera aqui, gente, se inscreve no meu outro canal, arroba reflux, é reflux com S no final, gente, aqui, aqui, agora eu vou pegar e aqui, aqui, e aqui, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, here, amazing, Tá bom Gente, quem que pega o caldinho Com o tomate, eu pego Eu amo Meu pai não gosta Vou pegar um frango Gente, eu tava com outro frango Pros mosquitos mesmo Vou pôr o banquinho Um pouco Deixa mesmo Não precisa se preocupar Depois eu lavo Porque Eu não comia bem frito mesmo Mas Sem fritar bem Sem fritar muito bem Eu já Gente, vocês odeiam Gente, comentem nos comentários Se vocês odeiam A gordura que eu odeio Bom Bom Vocês me perguntam melhor O que eu sou E aí Tchau Bom Eu tô bom ser, gente. Bom demais, gente. Calma aí. Não tô bom, sério. É salada de tomate. Não tô bom. Peguei aqui. Boa. Ó, tá até isso. A gente também não aproveita a língua, por isso que eu tô olhando ele Os melhores trancos que eu já fiz na minha vida Olha Deixa eu focar aqui pra vocês Gente, é francinha, eu acho que eu odeio franco com osso Então eu vou pegar aqui Vai comer Bom Hum Vou pegar a mel Gente, vou buscar um suco Que tem que fazer de laranja Que eu comprei hoje E aí 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 Ó, gente Tá bem queimadinha Tá bem queimadinha Peguei aqui E aí 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 Tchau. 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 Gente, só deixa eu ver aqui. Puxar assim. Meio dia e cinquenta e três. Tchau. Vamos experimentar. Tchau. Tchau. Muito bom. Mas tá sem açúcar, gente. Tchau. 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 Eu tô na minha voz, gente, então eu não gravo o vídeo quando eu pego o celular do meu pai. E o que dizer se eu não gravo o vídeo? Porque eu tô na escola de manhã, não, até de tarde, tarde não, até 11 horas, 11 horas, horas, eu aguentei agora. Bom. Gente, eu vou cortar no meio, porque tem outra aqui, então eu vou cortar esse daqui e o outro com o meu pai, porque senão ele pode ficar triste. Então eu vou ficar com uma parte mais menor, vou tirar o arroz e vou pôr aqui, então eu vou ver. Aí esse daqui eu vou picar por das partes, pra ele não ficar triste também. Pronto, eu piquei aqui, gente, eu cortei, na verdade, pra ele não ficar com vontade e não ficar triste. Então eu vou ficar com esse daqui, esse menorzinho. E aí Obrigado. Obrigado. Deixa eu cortei. Vou cortar a metade aqui, ó. Vou pegar um pedacinho do tomate, um pedacinho de fundo, um feijão. Então, estou com seis anos. Isso não é grudo, tá bom? Vou pegar aqui, aqui... Isso caiu tudo aqui. Então, vou pegar mais, mais, mais... Vou pegar aqui. E aí E aí E aí a gente não tem é porque eu para de uma sala esses vídeos que eu posso estar aqui gente é no salário E aí Eu gravo os outros vídeos No meu canal Hoje em dia tem dois canais Arroba Rearmy Não acho que é arroba Bebichessarmy É Depois eu vejo e falo que para vocês E o outro é arroba Re Vlogs Ô Gente Vlogs É não tem I É só V L O G S Vlogs E aí 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 Isso aqui é cultura, a gente coloca ali, deixa eu ver no cantinho. Então, vamos lá. 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 Isso que é legal. Meu primeiro Não, esse é o meu primeiro Esse é o segundo Eu tenho um monte de vídeos Lindo vídeo, amei Nenhum comentário O vídeo aqui no meu canal Que tem mais visualizações Gente Visualizações É, deixa eu achar, procurar O que eu sei que tem Ó, o que é que, ó O De agosto Primeiro de agosto Viu, gente? Esse é o Vídeo que tem mais visualizações Mas eu vou falar aqui pra vocês Quanto, vocês Quanto tem vídeo de edição Dezenta e cinquenta e nove Dezenta e cinquenta e nove Quanto tem mais? Ah, aqui, ó Dezenta e cinquenta e nove Dezenta e cinquenta e nove Dezenta e cinquenta e três Dezenta e cinquenta 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 e cin Eu não vou apoder porque a mãe vai trabalhar, aí ele vai precisar do seu celular. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog da manhã. E até já.